E aí? Essa é nova DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn E de na feira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira E de na feira Minha segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Menorzinho que já sofreu Que um dia já chorou Porque vários se instruiu Pai que abandonou Mas ele não desistiu Graças a Deus persistiu Olha o que nós construiu Ganhando mais do que do tu Não adianta invejar Você torce pra eu cair Tá difícil de parar Fale bem ou fale mal Porque eu já sei bem quem sou Invejoso pro oponhobe Mas nós vence com o amor E deixa falar do falar Cada dia da semana O mais louca no Instagram Pirão interesseira Quer falar que é fã Tá de olho no saldo da conta Troca um papo é maior responsa Essa bandida mercenária me pedir a macan Botar no início a chave da caminhada Admiração no olhar de quem me criticava Aonde eu vou explando que nós é quebrada Aonde eu tô tem bebida droga à vontade No camarote só mina siliconada A selecionada Que alguém bancou Nós tá desfrutando Que parroca nós teve que tá desbicando Iiii, de na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana É brincadeira Fala no recalque Um beijo na solteira Iiii, de na beira Na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana É brincadeira Fala no recalque Um beijo na solteira Essa tá comemorativo Meu monte pra sair em Angra Antigamente não existia Só prego na baiana, arrastando e sonhando com a vela Hoje eu escolho a huracã em Aúrus pra pilotadas Aqui na chá de Adema de Osasca e Itaquera Colore nessa pista como superação Se o Benózin quiser ele vira patrão A quebrada persevera que vai ocupar mansão O kit era do Camelo, o patrocínio do forte Passa ali na marginal, enche o tanque no bigode Se tiver na dúvida que é o word que tá no toque Pergunta lá no Ipiranga que eles respondem sem conta Era assim, na luta nós fez ficar Juntando moedinha, no pique de um patinho As investidas, musiquinha que ele desacreditava Hoje é nós que lidera essa caminhada Olha o favela tirando foto no espelho Parece exagero e é superação Olha como ele tá no quarto com várias modelos Realizando o desejo dela em cima do colchão E de na beira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira E de na beira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira A vitória é nossa nesse ano novo E não importa as dificuldade Sangue nos olhos, soco no tesouro Levando a vida na pura humildade Medalha de ouro pro sonhador louco Que venceu todas as adversidades Um dia no poço, em noite de choro Querendo achar a vida, a felicidade Abrimos a caminhada, a estrutura tá forte Nós não tinha nada, hoje nós folga de Porsche Vou ler as palavras numa leve dose De rei nesse papo e meus caminhos Sonhava em cansa lá na Lacoste Olhava a vitrine e hoje tá no porte A vista que os menorzinhos tá bigode E meu fiote tá de crocodilo Mulheres sensuais de diversos lugares Se acomodado na festa dos maluqueiros Malandro sagaz, tá contando demais Convoca a magia do vibe pra encostar pro salseiro Indie na beira, na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Indie na beira, na segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala no recalque, um beijo na solteira Se eu trabalho pesado, enobrece o homem Faça essa grana tipo conta no forte, uma beira No tempo curto desse lado, não tinha o fiapo Mantive calmo no controle, com fé e fresa Hoje as naves dispara, tipo um sonho, um fake cheese Pico fica de queixo caído Casa, aquisição do bonde Medalha de honra pros meus mano Pra comédia forte, abraço, prosperidade pro banco 20, 24M, ano mais que futurístico Um carro que anda sozinho, que eu posso controlar Bem novinho, talentoso, um futuro milionário Essa puta se aproveita porque eu tenho pra bancar Bolsa da Valentino, o corpo dos seus sonhos Cê vai sentar gostoso, jurando que me ama Mas senta pelas notas como as outras Mas se vende pelas notas como todas Eu tô fumando beck, pensando na dama Fumando esse beck, pensando na fama Fumando esse beck, fazendo essa grana O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala do recalque, um beijo na solteira Aprendi a viver sem pessoas que vivem sem mim Hoje eu vi quem não torcia de me bem falar Eu nunca imaginei essa casa, esse carro, essa vida Distante de quem quer meu fim Eu não posso parar, longe dos erros eu não sou refém Carro lacrado, elas já sabem bem Quem tá tocando esse poçante mais pra frente Modelos ligam em busca de uma festinha pra frente E o processo não é lenta, é natural, entende? Joga no D a mais de 200 quilômetros Sentindo barra RJ 021 Clarei a mente com alguns tragos do Mafu Não me apego no pretérito, mas já sei meu futuro Por isso ela já joga antes de tudo Parece que já viu meu algoritmo cair A quantidade gera um absurdo E dia da feira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala do recalque, um beijo na solteira E dia da feira, é a segunda-feira Parece a sexta-feira O que eu tô contando de grana é brincadeira Bala do recalque, um beijo na solteira G.J. Glennon 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 Amém.